Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia Oliveira do canal Brincando e Aprendendo PS. A história de hoje é de Paula Emanuela Fernandes. As ilustrações são de Sérgio Neres. Show Coronavírus. Vamos ouvir? Bia e Pedrinho são melhores amigos. Além de serem da mesma escola, adoram dividir o lanche e sempre brincam juntos. Eles soltam pipa, jogam bola, vão ao parquinho e gostam muito de conversar com uma senhorinha chamada Dona Maria. Em uma segunda-feira, todas as escolas da cidade de Flor Bela amanheceram fechadas. O que teria acontecido? Um certo bichinho que a gente não vê está deixando algumas pessoas doentes. Muitas tossem, têm febre, não têm vontade de fazer nada e podem até sentir falta de ar. Esse tal bichinho se chama Coronavírus. Ele vai passando de pessoa para pessoa, de uma forma muito rápida. Ele é tão pequenininho que nossos olhos não enxergam, mas é parecido com esse bichinho aí. Bia estava assustada com esse tal de Coronavírus. Ela procurou a médica da cidade de Flor Bela, chamada Tonica, para explicar como poderia evitar o Coronavírus. A garotinha, muito preocupada, quis saber como ela se encontrava. Ela se encontraria com Pedrinho e com Dona Maria. A doutora Tonica explicou para Bia. Bia, neste momento precisamos ficar em casa para protegermos quem amamos. Bia, então, perguntou. Mas, e quem trabalha? A doutora respondeu. Essas pessoas podem trabalhar, desde que protegidas. Porém, para evitar muita gente na rua ao mesmo tempo, quem puder ficar em casa, deve ficar. Se todos adoecerem ao mesmo tempo, não teremos hospitais para todo mundo. Bia, não satisfeita, fez outras perguntas. E como vou fazer para ver o Pedrinho e Dona Maria? Como posso ajudar as pessoas? Bia, a melhor forma de ajudar é ficando em casa com seus pais. Você pode ligar para Dona Maria e para Pedrinho também. Já em casa, a mãe de Bia, que se chama Laura, viu que sua filhinha estava muito triste. Laura e o pai de Bia, chamado José, começaram a dar mais atenção para sua filhinha tão amada. Eles começaram a ler e brincar de tudo que Bia gostava. Ensinou a garotinha várias atividades da escola e, juntos, fizeram máscaras de proteção para ajudar quem precisava. Bia, todo dia, também ligava para Dona Maria e dizia o quanto a amava. Ela queria que a senhorinha não se sentisse sozinha. O tempo passou e, finalmente, Bia se encontrou com Pedrinho, Dona Maria e todos os colegas. As crianças aprenderam que é muito legal ir para a escola, conviver com os amigos e respeitar a natureza. Pedrinho perguntou, por que respeitar a natureza? Bia, gentilmente, respondeu. Eu aprendi que a gente não pode manter animais presos em gaiolas e jaulas. Assim como gostamos de ser livres, eles também precisam de liberdade e ventinho no rosto. O coronavírus ensinou as pessoas a serem mais solidárias, amorosas e unidas. Porque a gente só se protege quando protege e cuida do outro. E aí, gostaram da história? Espero que tenham gostado. Compartilhe o vídeo para que mais crianças possam ouvir a história. Se inscrevam no canal, deixem seu like, seu comentário. Assista outras leituras bem legais nas nossas playlists. Beijos e até a próxima! Tchau, tchau!